Quando eu levanto, sinto o calor do sol E quando cheiro o campo, sinto o seu verdor Em você, como em mim, reflete a claridade O cego não vive na escuridão Sei quem me quer bem e quem me quer mal Pra mim não há racismo, somos todos iguais A mim não me importa a realidade O cego não vive na escuridão Porque a vida nos ensina Tudo que há de aprender A coisa é entender Às vezes eu sento na beira do mar Sua espuma e seu cheiro me ensina a amar Ali foi que vi a realidade Eu vi O cego não vive Oh, não O cego não vive Ei O cego não vive Na escuridão Oh, oh Na escuridão Oh, oh Ei Porque a vida nos ensina Tudo que há de aprender A coisa é entender Porque a vida é assim A vida é assim A vida tem que viver Tem que amar-se de verdade Tem que querer-se um pouco mais Em você como em mim Reflete a claridade O cego não vive Oh, não O cego não vive Ei O cego não vive Na escuridão Vejam que eu sou um cego Que não vivo na escuridão Vejam Isso é um mito Eu sou um mito de verdade Ninguém me falou nada Ei Eu aprendi Pela experiência Que no mundo Tem gente que vê Mas não vê ninguém Oh, oh Tem gente que vê Mas não vê de verdade Tem gente que vê Mas não tem sinceridade Não vê a pobreza Escutem Não vê a fome Na escuridão Na escuridão Na escuridão Não vê a pobreza Tem gente que vê Se você não descobriu